Quem tem essa planta aqui em casa, tem uma relíquia. Hoje o nosso vídeo é incrível, é maravilhoso, eu estou muito feliz porque eu estou em uma produção intensa aqui em casa onde eu vim compartilhar esse presente do Criador para você. Eu vou pedir nesse momento especial para você compartilhar esse vídeo com as pessoas do Facebook, do WhatsApp e você apertar no like, no botãozinho azul para que o YouTube possa levar esse vídeo, essa planta, essa relíquia para todo mundo. Aquela pergunta que eu sempre faço quando trago medicinal para a gente interagir. Eu vou responder aí, qual é o nome dessa planta? Apresento para você o cajá manga. Eu comprei essa frutífera tem uns dois anos e todo ano ela produz muito. E o mais incrível, porque eu estou trazendo ela mais uma vez, porque você consegue ter em vaso no teu apartamento, na tua kitnet, na tua casa, você produz. Meus amigos, eu nem sei quantos tem aqui, mas eu vou mostrar antes de falar os benefícios, a produção. Tem desse lado aqui, ó, que nasceram, tem essa penca aqui, ó, enorme. Essa produção que surge uns quatro dias. Tem aquela produção ali, ó, mais lá atrás. Olha essa daqui, gente. Essa planta aqui é incrível. Olha isso daqui. Primeira dica que eu vou dar para você. Como você coloca isso aqui na sua casa? Você simplesmente compra a muda. Custa em torno de 20 reais um pezinho de cajá. Produz num vaso de 30 litros. E você vai ter mais de 100 cajá por produção, ou até mais, dependendo do vaso. Solzinho da manhã, coloca na tua área, no cantinho que tiver aí na sua casa. Precisa ter luz do sol, muito amor e carinho. Ele produz muito. E traz muito insetos polinizadores, que vão abençoar toda a tua produção. Para começar, ele tem uma grande quantidade de vitamina A, vitamina C. Sai de minerais como fósforo, ferro, cálcio. Então é uma planta que ela vai aumentar a sua imunidade se você começar a consumi-la. Pessoal, olha que benefício incrível essa planta tem. Ajuda na perda de peso. Lá também, para você que é mulher, ajuda a equilibrar, te ajudar no período da TPM. Previne osteoporose. Combate os radicais livres. Fortalece os teus ossos. Como eu disse, ele é um ótimo aliado para quem tem anemia. Reduz os níveis do colesterol. Isso aqui é top demais. Presta atenção nesse momento aqui. Tanto as folhas, quanto os frutos. Até a própria floração, ela é consumida. Mas no vídeo de hoje eu foquei mais na frutificação. Nem todo mundo dá para colocar essa planta em sua casa. E eu sei. Então procure a polpa no supermercado. A fruta in natura também. E consuma. Dê isso para a sua família. Pois isso aqui é uma benção. Produz muito num lugar bem pequeno. Fora que você vai ter uma planta que vai abençoar a tua saúde. Chegamos no final de mais um vídeo. Para você que gostou da planta. Para você que gostou do cajá. Aperta no botãozinho azul. Compartilha com todo mundo. Vai viver um novo estilo de vida. Fica na paz de Cristo Jesus. E mais uma planta incrível para você.